Que eu estou num laboratório, vocês já conseguem perceber, né? E se eu disser pra vocês que neste laboratório foi criado o espumante do Cerrado, dá pra imaginar? Já ouviu falar? Que orgulho pra gente, né? Tudo começou a partir dessa cachaça aqui, ó. A Natália Garcia, que é gerente do Instituto Senai, vai explicar pra gente. Natália, como que foi a criação dessa bebida? Começou pela cachaça. Isso. Então, nós temos uma empresa aqui em Goiás, que teve a ideia de desenvolver uma cachaça criada em madeiras do Cerrado. Então, o Instituto Senai, ele participou de toda essa criação e concepção desse projeto, que é uma inovação, não só pro Estado, mas pro país inteiro. Essa empresa recorreu a essa consultoria do Senai, né? Que é muito importante a gente falar desse trabalho que o Senai desenvolve, né, Natália? E por meio dessa consultoria, conseguiu a criação da cachaça e chegou ao espumante. Isso. Nós prestamos o serviço de consultoria. Quando se trata de inovação, o nosso time, ele apoia na captação de recurso em vias de fomento. Então, neste caso, este projeto foi desenvolvido a partir de um edital da FAPEG, em parceria também com a UFG, pro desenvolvimento dessa nova cachaça. Dela surgiu esse espumante. Conta pra gente, que a gente tá curioso pra saber, né? Aliás, eu já vi a embalagem, gente. E esse processo foi demorado? Foi. Foram 24 meses pro desenvolvimento tanto da cachaça como dessa nova champanhe do Cerrado. Muito tempo, muita dedicação, ou seja, coisa boa. Vem conhecer. O resultado é este aqui. Na verdade, são estas três bebidas aqui, porque são de sabores diferentes. É uma bebida gaseificada, produzida através da cachaça. Exatamente. Através da cachaça que foi desenvolvida em madeiras do Cerrado. Quando você fala de madeiras do Cerrado, que são barris produzidos com madeiras do Cerrado. Exatamente. Normalmente utilizam carvalho e amburana e outras diferentes madeiras, mas aqui, no caso, o barril foi construído com madeiras do Cerrado. Agora, Natália, eu achei muito curioso, isso eu tenho certeza que muita gente que tá nos acompanhando deve estar pensando, mas como que a gente consegue isso? Como que é possível esse tipo de trabalho que o Senai desenvolveu e que deu pontapé pra tudo isso, né? Exatamente. Então, as empresas que querem inovar, querem colocar novos produtos no mercado, ela consegue ter todo o nosso suporte da nossa equipe, que é multidisciplinar. Então, temos aqui vários profissionais das áreas de alimentos, bebidas e cosméticos que estão empenhados em desenvolver novos produtos ou novos processos pra apoiar essas empresas, pra alavancarem seus produtos, não só nacionalmente, mas internacionalmente também. Que bacana. É muito orgulho pro país inteiro, diretamente aqui de Goiás. Obrigado.